E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero falar com você sobre a escalação do Palmeiras amanhã, né? Estava aqui acompanhando o pessoal da Jovem Pan e então eu vi o Pedro falando algo aqui que não me agradou muito sobre a escalação do Palmeiras amanhã. Foi bem rápido, ele não tocou muito no assunto, mas ele falou sim. Antes da gente ver aí, eu quero te pedir que, se você puder, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, o seu gostei aí. E se não gostei também, deixa o seu não gostei. Fala aí o porquê que você não gostou de repente, deixa nos comentários. Mas vamos lá, vamos ver então o que que o Bruno, desculpa, o que que o Pedro descobriu sobre a escalação do Palmeiras amanhã? O Bruno lá em cima na hora do jogo, a gente estava olhando a tabela do brasileiro, né? A depender, o Palmeiras tem um jogo, né? O que é isso aí na quinta-feira, né? A depender que o Palmeiras cada manhã e o Bragantino está fresquinho a semana toda para treinar, uma vitória do Bragantino, o Bragantino vai para a segunda colocação do campeonato. Passe o Palmeiras, Flamengo e todo mundo. Passe o Palmeiras, Flamengo e Grêmio. E eu já adianto que hoje, na atividade de hoje, nas imagens divulgadas pelo Palmeiras, nenhum titular, tá? Nenhum titular da partida contra o Boca Juniors, nas atividades de hoje do Palmeiras, pelas imagens que o Clube Seme divulga e tal, Então, a gente deve ter um time reserva, tá? A tendência é esse time reserva do Palmeiras contra o Bragantino, jogando fora de casa neste domingo. Tá de sacanagem. Cara, se ter uma zica dos infernos e a gente não passar pelo Boca, esse brasileirão vai virar um inferno na nossa cabeça. Porque como que vamos jogar Libertadores no ano que vem? Abel, tá de sacanagem. Eu não acredito nisso, cara. É impossível. Ai, ai, ai. Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá uma moral aí pra mim e um abraço.